E aí galerinha, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês assistem a essa aula, tá? Vê só, pessoal do sétimo ano, principalmente para a galerinha que está estudando animais invertebrados e vertebrados. A gente tem que saber uma coisa básica sobre o corpo deles, que é em relação à simetria. A simetria é o estudo em relação ao lado que os animais têm, para fazer cortes em relação a esse animal e se ele tem dois lados iguais ou vários lados iguais, ou até mesmo sem ter lados iguais. Por exemplo, a gente pode dividir em dois grupos, os animais assimétricos e simétricos. Os animais simétricos, que possuem simetria, podem ter simetria bilateral e radial. Vamos ver isso. Vê só, primeiramente a gente pode prender aqui os animais que são assimétricos. Basicamente, o mais conhecido deles são as esponjas do mar, que é lá dos poríferos, que é um animal invertebrado que poucas pessoas conhecem, que também forma os recifes de corais. São as esponjas do mar, certo? Você não consegue cortar esses animais para ter algum lado igual, não tem. Você pode cortá-los de vários lados, eles nunca vão ter um lado igual, certo? E os animais simétricos, que são a sua maioria, eles podem ter bilateral e radial. Bilateral, o nome já dá para entender, né, galera? Eles têm dois lados iguais. Por exemplo, nós. Cachorros, todos os mamíferos são bilaterais, tá? Aí, vê só, é bem interessante estudar isso, galera, porque a gente pode estudar a morfologia do animal bem, tá? Principalmente seus órgãos também, certo? Como eu estava falando aqui, os animais que têm simetria bilateral são aqueles que têm dois lados iguais, certo? Por exemplo, nós, seres humanos. E os que têm simetria radial são poucos conhecidos, dependendo da sua região. Mas tem os animais invertebrados quinidários. Por exemplo, as medusas, as anêmonas do mar. Tem também os equinodermos, os ouriços e estrelas do mar. São bem legais, tá? Se você cortar esses animais, fazer planos nele, cortes, você vai conseguir vários lados iguais dele. Quem tem vários lados iguais são chamados de radiais. Quem tem só dois lados iguais vai ser chamado de bilateral. Isso é assunto também importante para você poder estudar a estrutura do animal, tá? Lembrando, isso aí, simetria. Tem os animais assimétricos, que não têm lados iguais, por exemplo, os pões do mar. Tem os animais simétricos, que têm dois lados iguais, que são bilaterais, ou radiais, que têm vários lados iguais, certinho? Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Dá um like aí para ajudar o tio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.